Nada embaixo desse sol é novo Vê primeiro a galinha ou ovo Não é verde ou também não é novo Para se aprender a sempre algo novo Não me arrependo de nada Escola da vida ensinou-me drugs Se eu tivesse ouvido mama Não viria ter largado os poucos Eu deveria ter lido mais Vivido menos Eu deveria ter corrido mais Dormido menos Verde a cabeça na maionese Não tô busy que tu caias nessa Ser artista abandona a caneta E pensas que é monja a música da cash Se não tens o don't you do bow Nem sequer o flow do cara box Procuro outra vocação Porque a school ainda é o melhor negócio Eu não quero te cortar a onda Mas também não quero que tu foda Eu só quero te abrir os olhos Pois passei por essa porra toda Quero ser o tio chato da família Que em vez da fala de escola Eu só quero ser o brother que tu nunca encontraste no teu cota Tenho uma lista de top 100 Cenas que eu fazia ontem É só motivo de orgulho Tendo vergonha também Simplesmente minha história As derrotas e vitórias Gosto do party do game 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 Se me mostrares os teus amigos Adivinha o teu futuro Por tu só que anda no duro Chega longe nesse mundo Só que anda no duro, só que anda no duro, só que anda no duro Chega longe nesse mundo Tenho uma lista de danse, cenas que eu fazia antes Não sou motivo de orgulho, prende vergonha também Simplesmente a minha história, as derrotas evitadas Gosto de parte do gay, gosto de parte do gay Gosto de parte do gay, gosto de parte do gay Gosto de parte do gay Gosto de parte do gay